TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando com as suas ricas bênçãos espirituais e naturais Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Rosane Azevedo de Cachoeira do Sul Que vai compartilhar um pouco conosco da sua vida, da sua trajetória de vida Tudo que o Senhor já operou no seu coração Porque é muito importante que todos nós venhamos compartilhar das coisas que o Senhor já realizou Muitas vezes nós silenciamos, não compartilhamos, ficamos com vergonha, tímidos Até pensando que os outros poderiam falar de nós por expor a nossa vida Mas é exatamente isso que o Senhor quer, nessa comunhão do corpo de Cristo Deus deseja que todos nós venhamos nos auxiliar mutuamente Nos ajudar, essa mutualidade do corpo De estarmos expondo as nossas fraquezas De estarmos compartilhando das bênçãos que o Senhor Jesus já realizou Porque isso motiva todos nós a buscarmos o Senhor A estarmos nos entregando cada vez mais a Ele Então hoje, nossa irmã Rosane vai compartilhar um pouquinho conosco Tudo bem, irmã? Tudo bem Amém! Então, eu começo perguntando Como é que Deus chegou na tua vida? O que você estava passando naquele momento Em que você recebeu essa proposta de Cristo De aceitá-lo como Senhor e Salvador O que o Senhor realizou no seu coração? Vem desde pequena, quando eu tinha 15 anos Meu pai faleceu, a gente ficou só com a mãe Quatro irmãos Passemos muita dificuldade E aí, a gente não conhecia Deus, né? Ninguém falava em Deus pra gente Foi que um dia a gente, assim, eu e a minha irmã A gente precisava de um serviço, né? Aí a minha mãe um dia chegou E disse pra mim que tinha um serviço pra mim E aí eu fiquei muito feliz, né? E fui nesse serviço, mas não era serviço Ela queria me vender Eu queria me vender pra um senhor rico E aí, como a gente quando é criança Escuta os pais escondidas falando E eles diziam pro meu tio Que a casa de luz vermelha Não devia as mulheres entrar Aí foi bem no local que ela me levou Aí como eu sabia daquilo Que o meu pai falava com o meu tio, né? Eu agarrei e pedi socorro Aí fui socorrida Dali eles me levaram pra delegacia Não aconteceu nada Eu cheguei em casa Peguei a minha irmã Fui embora pra Porto Alegre Pra casa dos meus irmãos Lá passei muito trabalho Fui uma empregada Doméstica Depois um dia Eu sempre orava a Deus Mas não conhecia Deus Mas pedia a Deus Bota uma pessoa no meu caminho Foi que Deus botou meu marido Um dia eu tava na casa do meu irmão Sentada em cima do poço Na casa dele Aí chegou um rapaz E sorriu pra mim, né? A irmã dele morava nos fundos Aí dali eu vi Não, só pode ser obra de Deus Aí ainda eu falei pra minha irmã É a pessoa que eu peço pra Deus Aí foi Aí eu namorei ele Três meses Aí fui morar com ele Dentro de três meses Morei três meses com ele Não era o que eu queria Mas por tudo que eu já tinha passado Que a minha mãe quis me vender Ele não aceitou Primeiro Sem experimentar Como se eu era Virgem ou não era Aí eu disse Tudo bem Aí Depois ele casou comigo Direitinho Aí nós casemos Tive dois filhos Maravilhosos Quando fazia Dezenove anos De casada Um dia Simplesmente Ele era um marido Maravilhoso Era amigo Companheiro Ele não era marido Era um amigo Que eu tinha Um amigo verdadeiro Que tudo Eu não podia dizer nada Pra ele que eu queria Ou que eu desejava Que ele tava pronto Ele também Não conhecia Deus Mas ele fazia Tudo por Deus Assim ó Se ele vinha do serviço Com pão Ou um refri Encontrava um colega E dizia que não tinha Que ir pros filhos Ele dava Pra levar pros filhos E dizia que o meu O meu tem em casa E sempre foi uma pessoa Assim bem legal E aí Um dia Ele saiu de casa Comprou um carro E chegou Pra mim E disse Ó Comprei um carro Pra te passear Com os guris E eu disse Não Eu não queria carro Eu nunca fui ambiciosa Nem nada Fazia 18 dias Que ele tinha comprado Vinha me avisando Sem dar a causa Ele vinha Não Mas e foi Era verdade Aí dali Eu passei Tudo que trabalha Eu tive que ir Na polícia Pra dar o depoimento Eu tive que Escolher caixão Roupa Tudo sozinha Eu não tinha Ninguém por mim E dali Eu fiquei Quatro anos Lidando com advogado Assim com advogado Pra arrumar a situação Que a gente Tinha que Encaminhar os papéis Do seguro Pra ele receber Que eu nem gosto De falar Pra gente receber O seguro Eu levei Quatro anos Viúva Passando trabalho Tudo que é trabalho Com dois filhos Um com 18 anos Outro com 12 O D18 Foi pro quartel E era Ele se sentia Culpado Porque ele Não tava junto Com o pai dele Dirigindo E aí ele se sentia Culpado Da morte E eu passei Muito trabalho Muito trabalho Não tinha apoio De ninguém Só tinha crítica Quando eu saia Pra ir ao advogado Os vizinhos Os pessoal Os irmãos Mesmo da própria casa Me criticavam Ah, ela não vai pra advogada Ela vai botar tudo fora Eu não fiz E não faço Até que foi um dia Que eu saí Cansada Na rua Cansada Mesmo E Tudo dando errado Na minha vida Tudo mesmo Aí cheguei um dia Eu disse pra Deus Deus Cansei Fazia quatro anos Que eu tava vindo Cansei Deus Eu quero hoje O senhor bota Nem que ser um moreno Não vou falar assim Eu vou falar um moreno Na minha vida Porque eu tô cansada Aí subi Direto Pra pegar o ônibus Aí cheguei Na parada do ônibus Me sentei Na frente da CRT E aí Comecei a perceber Assim Que tinha um louvor Uma porta assim Aberta com louvor Mas Por isso A minha prima Várias vezes Tinha me convidado Pra ir na igreja E eu nunca aceitava Que a minha prima Era muito chique Eu dizia Prima Eu não vou Onde tu vai É coisa chique Eu sou pobre Eu não vou Não importa Pra Deus não importa Mas eu não vou Aí Um ano Ela me convidou Eu não fui Eu resistia Mas passando trabalho Eu resistia Mas eu acreditava em Deus Do meu jeito Eu acreditava Aí eu ouvi Aquele louvor Atravesei a rua Simplesmente O irmão Jair Moreno Me espichou a mão Assim Diz Bem vinda irmã Eu disse Deus O senhor me ouviu Eu falei Baixinho Só pro senhor E essa pessoa Tá aqui Amém Aí cheguei E a pessoa Que tava dando testemunha A mesma coisa Que eu tava pensando Em fazer Eu tava na tremenda Depressão Eu tava querendo Me matar Só que eu não comentava Mas eu pensava Aquela pessoa Tava falando lá em cima O mesmo problema Que eu tinha Tinha passado E ela tava lá Que era Jesus Tinha curado Aí eu sentei Assim Olhei Então aqui Aqui é o meu lugar Aqui tá Aqui tá minha cura E dali em diante Comecei a fazer terapia Com as gurias Lá na igreja Comecei a ir nos grupos Familiar Nos grupos Que tinha na igreja Grupo familiar Comecei a ir Ia nos estudos bíblicos E comecei a ir Comecei a assistir As coisas da igreja E compartilhar Com as irmãs Aí depois de dois anos Que eu tava ali na igreja Eu abri um grupo Na minha casa também Eu disse não Você se batizou Ah eu me batizei Como fazia seis meses Que eu tava na igreja Eu me batizei Dia 14 de dezembro 2005 Foi que eu me batizei E dali em diante Foi uma bênção né Que eu não pensei duas vezes Quando me falaram em batismo Eu não pensei duas vezes Eu fui para as águas O que você sentiu Quando foi batizado Ah eu senti assim Um alívio Parece quando eu Saí daquela água Saiu todo aquele peso Dentro de mim Que eu tinha muito peso Muito ódio Muita raiva de tudo Que tudo dava errado Na minha vida E jamais eu critiquei Deus Eu sempre dizia Não sei porque O que que eu fiz Eu perguntava O que que eu fiz né Mas eu nunca critiquei Deus Em nada Porque eu sei que Deus Ele sabe de todas as coisas E ele lê o nosso coração né Se nós confiamos nele Tudo ele vai ajudar Tudo ele faz por nós Porque só de nós nascer Já é uma grande confiança Ele já fez nós E assim o batismo Foi uma benção Depois de sair do batismo Continuei indo nos encontros Nos terapia Fiz dois anos terapia Eu trocava de irmã Para ver o meu problema O problema era comigo Não era com nada Tudo a mesma falava A outra falava E eu não me entendia Não me achava Aí eu encontrei Uma pessoa No meu caminho Quando Eu vim para a igreja Um pouquinho Que me enganou também Essa pessoa me disse Que ia ficar comigo Que queria me cuidar E eu me deixei Eu me iludir Mas eu não conhecia Aí depois Que foi passar na igreja Que não deve andar Fazendo coisa errada Sem ser casado Sem ter um companheiro Casar na igreja Sem casar com nosso senhor Eu disse Não, não quero mais Aí até Essa pessoa disse Ah, tu vai trocar Eu por Jesus Não, troca por Jesus E era uma pessoa Que eu gostava muito Era uma pessoa Desde criança Eu gostava muito dele Ele sabia tudo Mas eu disse Não, primeiro lugar É Jesus Homem vem depois Porque aí Eu aprendi na igreja Os irmãos todos falavam Que não podia estar fazendo Essas coisas Fora de casamento E eu excluia Jesus Ele disse Não, eu escolho Jesus É A gente sofre Então aí A gente sofre Porque as pessoas Não acreditam Que a gente fica sozinha Sem ter homem Eu já Várias vezes As pessoas Da própria casa Me largavam na cara É mentira Tu vai pra igreja Tu bota a bíblia Debaixo do braço Mas tu não vai E eu dizia Então segue-me Quem segue Segue Jesus Cristo Vai lá Vai ver Como Cristo é bom Cristo tira a vontade Tira os desejos Do nosso coração E ele tem mudado Muito a minha vida Assim ó Muito mesmo Tudo que eu peço A Jesus Hoje mesmo Está aí eu Os dois filhos Aqui na igreja Os dois batizados Eu tinha Sobre uma Sobre uma amargura Da minha mãe Porque ela quis Me vender Eu tinha aquele ódio E aí eu comecei A escutar o kit Perdão Comecei a escutar Escutar E eu disse Mas eu que sou a burra Ela não conhecia Ela não conhecia a palavra Eu estou conhecendo E eu estou sendo ignorante Então eu tenho que escolher Perdoar Quando eu escolhi A perdoar ela Assim que eu Perdoei ela Porque aquilo Que ela tinha me feito Eu Mudou a minha vida Completamente Eu fui mais calma Eu cuidei dela Quando eu ajudei A cuidar dela Na velhice Troquei até a fralda Eu disse Mas eu não acredito Que eu estou fazendo isso E eu tinha muito ódio dela Mas o kit Perdão Foi o que me salvou Salvou daquele ódio Daquele rancor E eu Assim Digo para as pessoas Que tem raiva Ódio Que perdoam Não adianta a gente guardar isso Porque ela Eu tinha Ela nem sabia Que eu tinha aquilo dentro de mim E eu tinha E quem estava me terminando Era eu Eu olhava para ela E eu pensava E ela não pensava naquilo Para ela Dizia que não fez E não fez E eu ficava com aquilo Mas tu fez E aí eu comecei A escutar aquele kit E aí Foi uma benção Que eu consegui ajudar Minhas irmãs Cuidar dela na velhice E tudo E uma coisa Que eu consegui Assim Depois com o tempo Trazer ela E ela foi batizada Também na igreja Olha só que benção Porque o perdão A gente pensa Que perdoei Mas eu não quero mais contato Não quero mais conviver Aquela pessoa E isso é a obra Miraculosa do espírito É um perdão E uma restauração De comunhão De se aproximar E ainda de fazer o bem Para aquela pessoa Que nos ofendeu Isso é realmente Obra do espírito De operar O perdão completo Na nossa vida Porque às vezes Nós pensamos Que perdoamos Mas se nós não queremos Reatar a comunhão Com aquelas pessoas Não queremos Não queremos Tratar bem Não queremos Ajudar Queremos estar afastado Não é um perdão Genuíno Então por isso Que eu digo A mãe Ela ficou velha Seis meses Ela ficou doente Ela usou fralda Eu trocava Eu dava Boia na boca E não me arrependo Não me arrependo Mesmo Mas é só Deus Se tu não tiver Deus Tu não consegue E isso eu digo Para todos os irmãos Que estão me ouvindo Nessa hora Se não botar Deus No primeiro lugar Na nossa vida Nós não conseguimos Porque Ele faz Tu pedir Ele faz Tudo que tu pedir Com fé Mas tem que ter fé mesmo E determinar No teu coração Que tu quer Aquilo para a tua vida E Ele vai fazer E Ele está fazendo Muita obra Muita coisa boa Na minha vida Porque agora mesmo Eu estou Sozinha Não tem ninguém Faz 15 anos Que eu vivo Fiquei viúva 15 anos Tinha 38 anos Da idade E Quero Cristo Se Cristo Tiver alguma pessoa Especial Que seja Dele Que seja Amigo Companheiro Como eu tive Meu marido Eu quero Mas se Cristo Quer eu Só pela obra Eu quero também Porque eu vim Nesse mundo Para servir a Cristo E eu sinto Tão feliz Quando eu venho Para a igreja Assim Eu me arrumo Pego meu carro Vem para a igreja Se tiver que vir de noite Eu venho Se tiver que vir de dia Eu venho Eu não dou bola Para casa mais Eu não dou bola Para a festa Porque eu gostava De ir em festa Gostava Assim Jesus foi tirando De pouquinho a pouquinho Eu gostava Adorava umas carreiras Assim Meus cunhados Fazer carreira Era a primeira Da ponta Deus foi tirando Aquilo de mim Sem ninguém mandar Eu fui Acabando Não quero mais isso Isso não é de Deus Não quero Até eu tenho Testemunha Assim Um dia Eu estava Numa carreira Foi a última Que eu fui E eu conhecendo A palavra E eu sabia Mas antes Eu orava Senhor É para mim Ou não é Aí é que me Que estava Vai vai Aí eu fui Até saiu Uma briga E o meu filho Estava no meio E o meu filho Estava Com a cabeça Raspada Assim Que ele agarrou E inventou uma moda Erra para todo o cabelo E saiu uma briga Na hora Assim E ele estava De costas E vieram por cima dele Aí ele revitou Aí o Igor Deu um facão No meio da cabeça dele Aí o tio dele tirou E aí eu naquele meio Ali desesperada Eu vi Aquilo tudo Eu só Ergui a mão E fiz como os irmãos Dizem Eu chamei por Jesus Falei assim O sangue de Jesus Tem poder Eu dei um grito Tão alto Que eu mesmo Fiquei temorizada Assim Que repartiu Aquela briga Repartiu no meio Uns foram para um lado Outro para o outro Do nada Eu gritei por duas vezes O sangue de Jesus Está no meio E acabou assim Do nada E os que foram brigar Foram que Que aí o meu cunhado Chamou a polícia E levaram preso Levaram eles Porque eles estavam Incomodando E aí eu disse Jesus tem poder mesmo Eu disse Eu não vou mais Nessas coisas Porque ali Aquele dia Eu vi assim Que Deus me usou Porque Deus queria Que alguém chamasse Jesus Naquele momento Porque a gente Vai no mundo A gente não chama Jesus As pessoas Que estão no mundo Acho que pode Com a força deles Mas não é só Jesus que pode Jesus pode tudo É nós entregar Nossa alma Nossa vida Para ele Tudo vai ser Como ele quer E não como nós queremos A gente tem que Compartilhar Ir nas casas Levar o evangelho Para as pessoas Passar o amor De Jesus Para as pessoas Porque tem uma palavra Que fala lá em João 14, 6 Que fala Que Jesus é o caminho A vida Ninguém vai ao pai Sem não por ele E é bem assim mesmo Ninguém vai A Deus Sem não ir por Jesus E eu conheci Eu ganhei uma bíblia Foi em 99 Da minha irmã Eu era assim Muito fanática Eu era Muito católica Muito santo E ela dizia Isso não é de Deus Eu disse Mas como não é Por que tu pede Para Nossa Senhora Se tu pode ir Direto a Cristo E eu abusava dela Eu dizia Mas por que Se eu vou no juiz Eu tenho que ir No advogado Para ir no juiz Então eu vou Na Nossa Senhora Para ela ir Para Deus Para mim Não Tu vai direto Aí ela me deu A passagem Que tem lá Em Isaia 44 Onde fala Sobre as imagens Sobre as coisas Aí eu comecei a ler Comecei a ler E eu fazia Antes de eu vir Para a igreja Desde 2000 Quando meu marido morreu Eu já estava Lendo a bíblia Só que eu não vinha Na igreja Mas eu não ia Na igreja nenhuma Mas que eu lia Que eu tinha ganhado Aniversário Uma bíblia Da minha irmã E eu lia Mas eu não entendia nada Agora dessa semana Para cá Eu estou mais assim Entendendo mais Porque eu estou Escritando mais Estou me dedicando mais E tudo está encaixando Eu vou em um grupo Eu chego em um grupo Boto o CD lá Eu já escutei Aquele dia de manhã Em casa Hoje eu vim no culto A irmã falou O que eu vinha compartilhando Com a minha irmã De manhã Eu disse Ah senhor O senhor está querendo Alguma coisa comigo Porque eu já disse Para Deus Eu estou entregue Para ele Ele faz de mim O que ele tiver Para fazer Eu estou disposta Para fazer a obra dele E que Jesus me capacita Porque eu por mim Eu não tenho poder nenhum Porque Jesus é tão bom Que num encontro Que eu fui Lá em Porto Alegre Enquanto Das igrejas Eu tinha uma dor Que eu comia Aquela dor Dá uma dor Na boca do estômago E parava lá nas costas Uma dor muito horrível Parecia uma facada Eu ia lavar a louça Não conseguia Eu tinha que me encurvar Aquela dor Aquela dor Eu disse Ah senhor Me tira isso Não sei o que é E no encontro Que eu fui lá Eu vim simplesmente Sem aquela dor Deus operou Deus operou na minha vida Tirou aquela dor Que nunca mais eu senti Eu só senti lá Naquele encontro Um calor Uma coisa assim Que eu não entendia Mas depois Sumiu aquela dor Então Deus cura Basta a gente querer Nós temos que querer E mostrar para ele Que confiar nele Porque em homem Não adianta Nós confiar Não adianta Nós vir na igreja Porque o irmão tal Está lá em cima O fulano está lá em cima Não Para Deus Não se agrada disso Nós temos que vir Por causa de Cristo E eu faço Eu falo por mim Eu venho aqui Por causa de Cristo Para mim não interessa O pregador Interessa É a palavra de Cristo Amém Glória a Deus A gente vê Como é importante O alimento espiritual Quanto mais Nós alimentamos Do Senhor Está ouvindo a palavra Vem nos cultos Ouve também em casa Hoje a gente tem CDs Tem DVDs Tem livros Tanto material Que a gente pode Estar se alimentando Para que Cristo Venha se expandir Dentro de nós Porque diz na palavra Que Deus é o nosso marido Então Ele é que Supre todas as nossas necessidades Ele é que nos sustenta Ele nos guarda E realmente O Cristo Ele sabe Aqueles cantos Do nosso coração Que Ele precisa trabalhar Que precisa de cura Que precisa de restauração E só o Senhor Jesus Tem o poder De entrar Nesses compartimentos O Espírito do Senhor Para nos libertar De toda a dor física De toda a dor emocional Então nós vamos fazer Um breve intervalo comercial E nós já voltamos Com mais testemunhos Aqui da nossa irmã Fique conosco Janela do céu